Vem aí um avião! O que é que tenho de fazer? Quem és tu? E o que é que faz um tatã? Olá! Isto das praxes é o máximo, não achas? Só os maricas até em medo disto. Oh, olá! Não digo se estás a rasgar por causa de uma brincadeira e de uma academia. Olha, desculpa lá, meu favor, porque agora eu tenho... O que estás? O que estás, meu irmão? Não sabia que isto era assim mesmo. Pois, mas é fundamental se queres saber o menor. Só que não estou vituada. Já sei. Sou tua madrinha. Que tal? Vais ter com eles e dizes que és afilhado da... Que és afilhado da Mariana. Não, Léo, eu não posso ir contigo, mas... Mas se dizes que és o meu afilhado, eu estou de tanta maneira. Está bem? Vai, vai lá! Vamos lá. E acaba o que já estávamos a fazer ontem, vá. Que tal? Que tal? Bem-vindo, amor! Então, queres ser para a chave? Estás a ver? Mas está ruim ontem. Se é para a chave, porquê? Desculpa, mas ninguém gosta de alunhar-me sozinha. Que será um nóis? Que será um nóis? Até a próxima! Uma das eis.